Agora já não tem mais jeito Amar até seus defeitos não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar eu não vou desistir Você é frio, é calor, é terra e de amor Saudade de paixão E eu sigo sempre um ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Vive com seus olhos, descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Agora já não tem mais jeito Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar eu não vou desistir Você é frio, é calor, é terra e de amor Saudade e paixão E eu sigo sempre um ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Vive com seus olhos, descobri quem sou Vivo com seus olhos, descobri quem sou Ai, 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 ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Muito obrigado, gente E ai, 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 ai